Bom, estamos aqui no posto reforço, em próxima estância, né, aqui em Sergipe, um posto gigantesco, uma infraestrutura incrível. Posto reforço 2, que é a conveniência. Loja de pneus, o posto é simplesmente gigante, gigantesco. Tem lavanderia, banho frio e quente, uma grande churrascaria. É, o posto reforço aqui, dando apoio aos caminhoneiros do Brasil.